O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro realizou o debate sobre as tendências do voluntariado no Brasil. Há seis anos foi criada em São Paulo a ONG Atados. O objetivo é reunir voluntários para atuar em vários projetos pelo país. A ideia de criar o Atados surgiu entre cinco amigos que trabalhavam no mercado financeiro paulista e não estavam satisfeitos com a carreira. A ONG veio para o Rio em 2015 e desenvolve trabalhos na prestação de serviços em inúmeras áreas do voluntariado. O trabalho da Atados, na verdade, ajuda a gente a pensar sobre a questão do voluntariado. O que já tem de atividades e ações já desenvolvidas e que podem servir como inspiração para que outras instituições que hoje participam do Fórum possam se engajar e principalmente o poder legislativo, pensar de que forma a gente pode usar o voluntariado e trabalhar também internamente isso para engajar os funcionários para atividades que podem trazer aí muito mais qualidade e uma visão positiva do que é o trabalho dentro do parlamento. Hoje são 1.500 organizações sociais que formam a parceria com o Atados, uma rede de 86 mil pessoas cadastradas que trabalham no auxílio ao próximo. Doações pontuais de agasalhos, livros, festas comemorativas como o Natal reúnem pessoas com o intuito de ajudar. As empresas também fazem parte do projeto, com os funcionários engajados em trabalhos sociais. Engajar as pessoas internamente com um propósito maior tem uma oportunidade aí de desenvolvimento de talentos, de retenção de talentos e de promover um bem para a sociedade muito direto também. Então eu vejo como uma excelente oportunidade para as empresas entrarem realmente na próxima geração do trabalho, porque o trabalho hoje está muito ligado com um propósito pessoal e social. Em 2014, a ONG Atados promoveu a primeira Copa dos Refugiados. Foram mais de 450 envolvidos, entre voluntários e participantes. Também foi criado o Abraço Cultural, curso que envolveu 30 professores, 930 alunos e 200 voluntários, com o objetivo de ensinar outros idiomas aos participantes. Os refugiados, as pessoas muitas vezes esquecem que eles têm grandes potenciais também. Então foi um evento para mostrar que não só eles sabiam jogar futebol muito bem, junto com a gente, mas que eles também têm várias outras habilidades que podem ser utilizadas e colocadas em prol de uma transformação social. E aí a gente pensou juntos no Abraço Cultural, que é um curso de línguas em que os refugiados são os professores. Então, eles têm o contato já com a língua materna deles, então, por que não eles serem capacitados de uma metodologia e darem aulas dessas línguas? Então, francês, árabe, espanhol e inglês, dadas por professores do Congo, do Haiti, da Venezuela, em que eles podem trazer também muito da cultura deles, fugir um pouco desse eurocentrismo. Criar ações em comunidades, escolas, bairros, em que empresas participem com o apoio de funcionários. A parceria empresarial tem desenvolvido programas para aqueles que encontram dificuldades de ter solidariedade do Estado. Trabalhar o voluntariado na educação faz com que o aluno saia da posição passiva de estou aprendendo aqui e passe para uma posição ativa de construção de soluções conjuntas a partir de problemas que ele consegue ver no dia a dia. E da troca que o voluntariado consegue promover entre pessoas que podem estar distantes, às vezes, muito pouco, podem estar muito próximas no dia a dia, mas que não conseguem se ver. Então, também pensar no voluntariado como um braço importante para a educação do século XXI é uma das atividades e acho que um dos resultados dessa nossa reunião da Câmara de Formação Profissional.